Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui, primeiramente respondendo ao título do vídeo aí, comprar na Kabum é seguro? Sim, é seguro. Isso vale também para a grande maioria dos sites, ok? De uma forma geral você não vai perder. Hoje em dia você está protegido por muitos negócios seguros e tal, no máximo você vai ter dor de cabeça, ok? Só que se a gente pensa bem, às vezes acontece tipo na sua própria cidade, você vai numa loja, compra, dá defeito no produto, você vai na loja de novo e eles ficam te enrolando e tal. Isso pode acontecer até mesmo na loja, entendeu? Não é só uma questão de site. Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui na questão do Kabum pelo seguinte, os caras foram tipo assim, agilidade 10 é tipo a entrega, a entrega assim que eu digo da parte deles, ok? Porque quem transporta é o correio. Mas a agilidade deles entre o meu pedido e fazer a postagem disso foi 10 mesmo. Super ágil nessa questão. O material recebido veio super protegido também, estava nas suas embalagens originais e protegido aqui com esse plástico aqui, tudo bem acomodado, nada amontoado, nada amassado. No máximo a caixa aqui estava com amassadinho, mas eu acredito que isso é em função do transporte, não, porque eles tenham mandado já nessas condições. Mas enfim, a razão também de fazer o vídeo é pelo seguinte, às vezes você procura referência de compras, de sites e tal, sempre vai ter gente reclamando. Mas agora o que precisa levar em consideração? Quantas milhares de pessoas eles atendem, ok? Só que muitas vezes o que acontece? Quando a pessoa recebe alguma coisa que está com defeito, tem algum problema, o que ela vai? Ela vai lá e quebra o pau, fala mal da empresa até umas horas. Só que acontece o seguinte, quando essa mesma pessoa, ela recebe o produto, tudo certinho, antes do prazo, ela não se presta a tipo ir lá e elogiar o serviço da empresa, entendeu? Essa que é a questão. E muitas vezes esse elogiar também é o termômetro para tipo dizer, pô, essa empresa aqui trabalha realmente muito bem, entendeu? Ter referências. Então é óbvio, quando você tem um problema, reclame, ok? Mas uma vez que você seja bem atendido, as suas necessidades sejam atendidas, seja feito tudo no prazo, você receba tudo certinho, também se presta em elogiar, entendeu? Eu não estou falando em questão só aqui do Kabum, que no meu caso aqui realmente mereceu o elogio, principalmente na questão da agilidade que eles tiveram, ok? E óbvio, lá o que? Uma empresa, mas são pessoas, ok? Tem pessoas competentes lá e essa competência vale desde as pessoas que estão lá no topo, que são as que coordenam e aquelas que estão, digamos assim, mais embaixo, que fazem o trabalho pesado mesmo e fazem a coisa funcionar. Mas fica um mérito para todos, ok? E acho que a maioria das pessoas deviam fazer isso, ok? Receber um produto e tal. Quando veio certinho e tal também, se preste a elogiar, entendeu? Não custa nada. Assim, isso acaba servindo de referência para outras pessoas que vão comprar. Não é só criticar quando você tem um problema, porque não pode elogiar quando recebe um serviço bem feito, ok? Então fica aí esse vídeo. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?